Olha o gol aí! Olha o gol aí! A torcida sentiu o momento na baixada! A torcida sentiu o momento aqui na baixada! Olha o gol aí, torcedor! Preparando a sua emoção, preparando o seu coração! O gol vai chegar! Paulinho, posicionado também o Paulo Baier! Olha o gol aí! Tô apostando no gol! Paulo Baier, pouca distância! Paulo Baier posicionado! Paulinho, pouca distância! Paulo Baier meteu! Gol! Gol! É! É do aclércio! É do aclércio! É do aclércio! Na cobrança animal! Cobrança pera espírita! Cobrança perfeita no Paulo Baier! Lá no meio da coruza! No ângulo super-feito do Papo Matoszieri! Vai na frente o furagão! Há 44 minutos no primeiro tempo!